Oi pessoal, estou aqui hoje para fazer um vídeo de crochê, fazer as flores que estão me pedindo para me fazer, para explicar bem como que faz aí eu vou fazer as flores, depois eu vou fazer outro vídeo terminando a flor nesse vídeo eu vou fazer a flor, passo a passo, depois eu faço o resto no outro vídeo, então presta atenção para vocês não errar pega aqui, pega a ponta do crochê aqui, da linha, faz assim, enrola e pega aqui pega aqui, vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, faz 8 quarentinhas, depois enfia aqui ó, enfia aqui e agora vocês vão fazer ponto alto né, faz 1, 2, 2 quarentinhas e já faz aqui para fechar a rodinha né, ó presta atenção para vocês fazer certinho aí ó, vai fechando ela a rodinha ó pessoal, agora eu vou fechar a rodinha né, bem aqui ó, vocês pegam bem aqui ó, agora você vai levantar 1, 2, 3, 4, 4, 4 quarentinhas, aí coloca aqui, tem que dar 16 perninhas 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, ó pessoal, já estou fechando, esqueci de falar aqui, vocês tem que fazer uma corentinha tá, aí você vai pegar aqui, vai fechar a rodinha aqui você vai subir 3 quarentinha, 3, aqui você vai fazer 4 perninhas, 4, 1, 2, 3, 4, 4 perninhas, aí vocês vão virar ela, subir, mais 2 quarentinha para cima aqui ó, e pegar aqui ó, 1, 2, 3, 4, agora vocês vão fazer uma corentinha aqui e vai virar ela de novo para cá, tudo nos vãozinho aqui, você vai pôr as perninhas aqui ó, para dar as pétalas da rosa, 2, ó pessoal, vou fazer esse processo até dar 16 pétalas, tem que dar 16 para dar certinho, ó pessoal, estou quase terminando ela já, quase terminando, preste bem atenção, da hora de fechar tem que virar ela viu, vai virando, e agora dá uma corentinha toda ela, vira aqui para fazer a outra pétala, é 4 perninhas, não vou esquecer não hein, não tem erro não, é facinho de fazer, aqui depois das 4 perninhas, você vai subir 2 corentinhas para cima, e vira ela, aí vira, aí vai fazer mais 4 aqui por cima, ó, e eu já vou emendar o final da rosa, o remate tem que ser muito bem rematadinho, para ela nunca, nunca estragar tá, meus tapetes já tem uns 20 anos e nunca estragou, nem furou, eu, eu capricho mesmo, não, no remate, depois a hora que eu vou fazer a outra careira vai ser branca, então aí já tão, mas fazer por cima desse aqui ó, fica bem segura, ó, E pronto Olha, essa aí é a aula 1, né? Que é a flor Essa parte branca aqui Eu vou fazer no outro vídeo Pra ensinar vocês, tá? Eu vou fazer um tapete com 3 flores Aí eu vou mostrar pra vocês como que faz Como que prega Fazer tudo o detalhe certinho pra vocês Tá? Vou mostrar como faz o tapete inteiro Mas vai ser por aula Não dá pra fazer tudo de uma vez Que aí vai ficar uma hora, né? Aí o vídeo não fica bom, não Vocês querem que eu continue? Deixa o joinha Inscreve no meu canal, tá? Me acompanha lá, tá? Tchau